A gente está sempre falando também de variedades de golpes que os bandidos estão aplicando e um deles é por meio da segunda via das contas da Saniago. Eu quero saber agora como é que esse golpe funciona, porque vai falar dessa situação o nosso repórter Alexandre Paes, ao vivo. Boa tarde pra você. Olá, Jorge Orteval. Uma boa tarde pra você, todo mundo que assiste agora, o TJ Goiás. Pois é, esse é um dos golpes que tem acontecido com grande frequência. De que maneira que esses bandidos, esses criminosos acabam agindo. Na maioria dos casos, eles encaminham links através do SMS, ou seja, da mensagem de texto que aquele consumidor recebe no celular. Por que é golpe da segunda via? Porque a conta de água hoje é emitida, sim, que o pessoal vai na casa, vai lá no hidrômetro, mede e coloca na caixinha de correio. Mas na maioria dos casos, acaba perdendo, acontecendo algum erro de sistema na leitura, e essa pessoa tem que entrar no site da própria distribuidora de água, que é a Saneago, pra fazer a emissão dessa segunda via. Quando isso acontece? Na maioria dos casos, a pessoa pesquisa direto no Google, ou em outra ferramenta de pesquisa do aparelho celular, do computador, tablet. E, nesses casos, aparecem links falsos da distribuidora de água, da Saneago, e quando esse cliente acessa esse falso link, ele coloca todos os dados ali da unidade consumidora dele, de água, e quando ele vai emitir, acaba caindo e indo no golpe, pegando uma fatura falsa, fazendo o pagamento do dividendo, da dívida, da fatura daquele mês, e esse dinheiro vai diretamente pra esse criminoso. Na maioria dos casos, também acontece quando ele faz o pagamento via PIX. Por isso que, mais cedo, a gente acabou conversando com o Tiago Alexandre Pires, que é o superintendente de tecnologia da informação da própria Saneago. Ele informou pra gente como que funciona isso, e quais seriam as orientações essenciais pra que essa pessoa consiga acessar o site de maneira segura e fazer a emissão da segunda via. Vamos ouvir. O grande problema acontece quando o cliente faz uma busca na internet através de segunda via, ou emitir segunda via, e, ao fazer essa pesquisa, ele abre uma porta pra esse tipo de problema, pra esse tipo de site fraudulento. Então, assim, mais uma vez, fica a recomendação de, acessando o site da Saneago, aqui em agência virtual, vai abrir essa nova janela, onde o cliente tem acesso a todos os serviços virtuais prestados pela Saneago. A companhia também informou que eles podem acessar, além do site, o próprio aplicativo do celular, que está disponível nos dois modos pra serem instalados. Tanto Android quanto iOS. Além disso, é necessário informar pro consumidor que está nos assistindo, que caso você também tenha a possibilidade de comparecer até alguma agência do VAPT, VUPT, lá você consegue emitir a segunda via da sua fatura sem nenhum problema. Como os serviços digitais também estão muito facilitados, e às vezes abre brecha pra esses criminosos, uma orientação é, se você acessar algum site que você acredite que não é de confiança, ou em qualquer via das dúvidas, assim que você fizer a leitura do QR Code, ou do próprio código de barras dessa fatura, é necessário que confira qual que é o remetente do recebedor. Lá em cima vai aparecer o nome do recebedor final, que no caso da Saneago, vai estar em nome de Saneago barra SA. Nesses casos, você está fazendo o pagamento, e esse valor está sendo destinado pra conta da própria distribuidora de água e saneamento aqui do estado de Goiás. Caso contrário, qualquer outro tipo de nome com alteração, possivelmente você está sendo vítima de algum golpe, e é importante estar atento a qualquer detalhe, quando o assunto é o pagamento de boletos, ou emissão desses boletos, através do próprio site, internet, ou até mesmo o aplicativo. Essas são as únicas formas seguras. Entrou no site e emitiu, você está seguro. Então, sempre conferir esse nome na hora de fazer o pagamento do boleto. Jorge, eu volto com você. Alexandre, aquela história, entrou na internet pra fazer pagamento, abre o olho, né? Porque tem picareta, né? Realmente, tem que ficar de olho aberto, porque senão depois a gente que leva o golpe. Exatamente.